Olá, crianças! Hoje é pronto aqui para falar para vocês sobre um dia muito importante, o Dia Nacional do Livro Infantil. Esse dia é comemorado no dia 18 de abril. Sabe por quê? Porque no dia 18 de abril de 1882, nascia Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor muito importante na literatura infanto-juvenil. Monteiro Lobato foi tão importante que ele é considerado o pai da literatura infantil. Ele escreveu muitas obras, mas a mais conhecida é o Sítio do Picapau Amarelo. Vamos relembrar alguns personagens? Este é Monteiro Lobato, um dos mais influentes escritores brasileiros nascido em Taubaté, no estado de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Ele é o pai da turminha que você vai conhecer, além de outros personagens de histórias infantis. Ele contribuiu para dar um colorido especial à literatura infantil brasileira. Emília Esta bonequinha linda é Emília, uma das personagens criadas por Monteiro Lobato. Ela é feita de pano, é muito sapeque e tagarela, e pertence a Narizinho, esta menina linda de vestidinho vermelho, que está ali pulando amarelinha com ela. Narizinho Narizinho é a dona de Emília, mas isso você já sabia, não é verdade? Ela ganhou esse nome, pois tem um lindo nariz arrebitado. Ah, ela também tem um lindo primo, que conheceremos logo, logo. Pedrinho É hora de conhecer o primo de Narizinho. Este é o Pedrinho, um menino lindo e corajoso. Imaginem só que ele queria pegar um saci. E não é que ele pegou? Mas isso é outra história, ou melhor, outro personagem. Este é o Visconde, ele é um sabugue de milho muito sabido mesmo, mas sabe como é. Vida de sabugue de milho não é fácil, ele vive fugindo das galinhas de Dona Benta. Quem é a Dona Benta? Logo você vai saber. Dona Benta é a avó de Pedrinho e Narizinho. Ela é mesmo uma vovó muito inteligente, que gosta muito de ler e contar belas e interessantes histórias para seus netos. Olha só a tia Anastácia. Aposto que você já ouviu falar que ela é uma cozinheira de mão cheia, que mora no sítio. E faz quitutes deliciosos que os netos de Dona Benta adoram. Mas olha quem deixa a tia Anastácia maluquinha, invadindo sua cozinha o tempo inteiro e surrupiando seus quitutes. Não conhece? É o Rabicó, este porquinho guloso que é marido de Emília. Olha o Saci, ele é primo da Cuca, outra personagem que você vai conhecer depois. O Saci é muito elevado e anda pelo mundo fazendo traquinagem. Esta é a Cuca, já falei que ela é a prima do Saci? Ah, falei, falei sim. Bem, não precisa ter medo, pois essa história que ela te pega é tudo bobagem. Ela nunca pega ninguém. A Emília não deixa mesmo. E este de chapéu bonito é o Tio Barnabé. Ele sabe tudo sobre florestas e folclore brasileiro. Sabido, né? Estes são Quindim e Conselheiro, amigos de Narizinho, Pedrinho, Visconde, Rabicó e Emília. E o nosso vídeo está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa aquele joinha pra ajudar a Pro. Um beijo! Até o próximo vídeo!